Eu não posso fazer nada, Senhor Eu reconheço o vizinho do Teu Espírito Eu não consigo morrer com tempo, Senhor Mas se tu entrares hoje aqui Eu tenho certeza, Senhor Que grandes coisas irão acontecer no nosso meio E eu prometo que esse mundo vai ficar marcado na nossa história Esse mundo vai ficar marcado na nossa vida, Senhor Enquanto eu olho, começa a curar Começa a curar o Teu Isso, meu irmão Agora eu quero ver o过, ó Eu sinto meu passado, você começa Eu sou minha família, eu sou minha família Eu sou minha família, eu sou minha família Eu sou minha família eu sinto meu amigo aqui, eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. Eu te adoro, 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 eu te adoro. Seja renovado pelo Espírito Santo agora, seja cheio do Espírito Santo agora, seja cheio do Espírito de Deus agora. Eu te adoro. Eu te adoro, eu te peço logo no início da minha participação. Que tu lembre-as assim que as pessoas neveram explicação humana. Que depois saíram, não, mas aquilo aqui, aquilo lá, mas que pessoas formam um verde, uma bola que eu perdi isso é, que tu de fato fala, que de verdade tu revela, que de verdade tu gula, que de verdade tu validade tu íntimo e seu coração no homem, E se tu quiser ouve quebrar, tu vai elevar Se tu quiser ouve quebrar, tu vai curar Se tu quiser ouve quebrar, tu vai batizar É a glória do cabelo, meu Deus É o nome do Senhor, amém? Amém, toda a seu assento, irmão Amém, Senhor Amém, vai, Senhor Amém, amém, repito Estou bastante feliz, irmão Para a visita de todos que vieram de longe De perto, amigo, parede Vizinhos Pessoas que moram aqui no Jardim Amado A qual Deus designou Para que possamos abrir essa grande obra Deus abençoe a vida de cada um que está A presença de cada um Que me alegra de paz Deixa eu falar um negócio com vocês Existem dois tipos de dilemas Uma nossa E uma marca Eu só sei como Quando eu experimento Eu não tenho emoção Quando eu experimento Antes de você pensar Ou achar Experimenta o mundo de hoje Ninguém é obrigado Diga bem Diga bem o que eu estou dizendo Claro que vai ser uma honra Para todos voltarem Mas tem certeza que a pessoa que é Olha só para prestigiar a inauguração Mas experimenta o mundo de hoje E quando estiver pregando Ouça Ouça Porque quando estiver pregando a palavra de Deus Deus vai falar contigo E cada culto que acontece aqui Eu guardo o culto Mas eu já preguei em vários lugares Cada culto Chegou o momento que eu pregava Tudo que tinha na minha vida Cada culto é um culto diferente Tem culto aqui Que família humana Está dependendo aqui Outras pessoas Aí eu morro que veio ali Que Deus falou até nome Teve culto Que Deus não quis falar nome Mas Deus tinha que manifestar Não sabendo bem da palavra Tem culto Que Deus vai só curar Tem culto que agora vai ser tão grande Como aconteceu Nesse último dia As pessoas vão começar a jurar Não sabe nem porquê Mas para isso Não tem que experimentar Sabe porquê? Se não o infim Está no teu lado direito Vai sair daqui Com um pouco melhor Quando a minha vida Você não vai sentir nada Porquê? Porque a pessoa te experimentou Então se você me tiver algo do Léo Dá vontade de mão vazia Assim que eu vejo aqui Com o vídeo Pelo alto de Jesus em vão Nós vamos sair com tanto milagre Com tanto milagre Que a gente chega a pena ali Vai receber o milagre também O que é isso? Glória a Deus Antes de nós estarmos na mensagem Na pregação Porque a hora voa Eu quero dar uma oportunidade Para nós sermos monseinhos Que estaríamos visitando Para voltar ou falar Alguma parte do Senhor Para mim é um tipo de grande alegria De estar aqui compartilhando Os irmãos A irmã de Liz Foi lá em casa Me convidou Muito obrigado pelo convite Espero vir outras vezes aqui Eu estou muito feliz Eu cheguei a pouco tempo de Manaus Estava morrendo em Manaus Passei três anos lá E lá o Senhor tem feito grandes obras Temos Flaviane Minha esposa está ali Lá na nossa igreja Onde nós congregávamos Tínhamos um trabalho De evangelismo De missões E aí Saúde Amém. 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 Eu agradeço a oportunidade do Jesus. Quem está aqui só uma... Eu não sei porque você não gosta mais de uma atividade não. Por quê? Porque você está esperando o milagre de Deus. Você gosta de dar uma atividade com isso? Agora vem com isso. Agora vem com isso. Agora vem com isso. Terceira coisa. Uma mulher que aceita sintomas. Já viu uma mulher com o marido coruja? Aqui não chute, não chute, não chute. Bota a mão aqui. Eu te fraquei agora. Já viu? Agora vem com isso. Não, polígula. Ela começa a sentir sintomas. Olha porque eu vou pensar. Ainda essa semana. Você vai sentir sintomas do milagre que você está esperando. Ainda essa semana. Ainda essa semana. Você vai sentir sintomas do milagre que você está esperando. Já é normal dizer que tem pessoas que vão sair daqui hoje, né? Colocando todo mundo atragado. Não é isso não, irmão. Criado pelo milagre que você está esperando. Então, que sintoma é esse da marido? Não. É você chegar lá e a pessoa... O teu marido para que é casado que não muda. Você tem a pessoa e largar porque não muda. Chega lá para que vem. Está fazendo jantinho para você. Olha, amor. Já chegou no luxo? É o sintoma que você está trabalhando. Hã? Aquele marido que chega ligado ao amigo falando assim. Que pipa com o meu, gente. Que essa moça está tão bonita hoje. Que a sobrancelha. Que mulher gosta disso. Colocou uma focinha na mão direita do lado do bando. Ele vai fazer sintomas do teu milagre. Aquele trabalho que você tanto quer. Tanto quer e não consegue. Talvez ele está lá, irmão. Vai começar a receber ligações. E sempre aqui isso é ferro. E sempre, sabe o que é ferro? Libera o quarto. A fé é que você pegaram o pé com o seu. Porque eu dou lá no nome de Jesus. Amém? Amém. E também, irmão, vai passando o tempo de uma gravidez. Está passando o primeiro mês. O segundo mês. O terceiro mês. A barriga vai crescendo. A barriga vai crescendo. O bebê vai se envolvendo. Sabe o que é isso? Quanto mais você olha. Quanto mais você adora. Quanto mais você busca a Deus. O teu milagre vai crescendo. Vai se evoluir. E quem é grávida. Tem algumas de frango nas suas. Ou seja. Irmão, tudo da nossa vida é leite. Aí eu falo daquela igreja. Porque não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Não pode. Tudo da nossa vida é leite. Tudo que é liderado. Acaba ruim. O que que acontece? Molegrada não pode pegar muito peso. Molegrada não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Por quê? Tem que tomar cuidado. O maior que é o tema da criança que ela está esperando. Não é isso? Não é isso, irmão? É. Tem que estar lá. O vagazinho cuidando do bebê. Não pode fazer esforço. Tem que estar em repouso. Sabe o que é isso, irmão? Apenas a cuidar daquilo que Deus vai te dar, irmão. Apenas a cuidar daquilo que Deus vai te entregar. Sabe o que tem pessoas que não é nada? Porque é Deus dar e perder. É nós mães que nós não sabemos mentir. Muitas mulheres que tem. E colocam lá no jornal. Perdendo no saco do lixo. Joga no rio. Mães que jogam no orfanato. Mães que não. Mas por quê? Porque não estava estruturada. Nem preparada para ter um filho naquela época. É por isso que Deus manda milagre para todo mundo. Porque nem todo mundo está preparado e estruturado para ganhar o milagre agora. Porque sem ganhar, vai perder. Sem ganhar, vai perder. E pior, melhor. Eu nunca meti no ar do que tem e perder. Então, minha filha só. Eu estou para te abençoar. Tem pessoas aqui que tentam falar. Eu estou abençoando todo mundo. Você é você. Mas eu não posso te abençoar porque você não está com estrutura ainda para ser abençoado. Você não está com estrutura ainda para gerar um grande milagre. Isso é milagre. Isso é um milagre. Sabe qual é o maior milagre que eu busco? Mais a intimidade com Deus. Se tu soubesse, irmão, como é gostoso ter uma amizade com Deus. Tem pessoas que já não tem mais que Deus falar com o homem que eu falo. Quão gostoso é, não todas as vezes, mas quando eu estou no meu quarto. E tomo o meu joelho para orar. Não todas as vezes. Mas nessa casa que eu estou pela mão umas três vezes. O Espírito Santo me visita dentro do bairro. Oh, coisa grande. Oh, coisa poderosa. Coisa grande é ser amigo de Deus. É você chegar em um lugar que você está vendo o meu quarto. Leonardo. Homem, filho. O Senhor é o Senhor. Começa a falar comigo. Irmão, ouvir a voz de Deus é o maior prazer do mundo. Olha, irmã, se você vai sair aqui hoje ouvindo a voz de Deus. Você está querendo. Você está querendo. Você já botou isso. Qual é o teu milagre? Tu tem que escolher. Antes de uma mulher me agitar, ela faz bancos. Claro que não vem, não estou dizendo uma gamidez pensada. Faz o que? Você quer o que? Menino ou menina? Se for menina, bota o nome de Lula. Se for menina, você bota o nome de Julana. Nem assim, pensado. Porque se for menino, eu vou comprar um negócio azulzinho, bonitinho, sapato. Se for menina, eu vou comprar rocinha, bota de rosa, bota de boneca. Não é assim? Tu tem que importar hoje. Qual é o milagre que você quer? No mundo lindicicular, é menino ou menina? E no mundo espiritual? Qual é o milagre que você quer? Isso aí para o menino. Qual é o milagre que você quer? Eu, particularmente, peço uma intimidade com Deus. Peço para mim que você lageou o Senhor. Qual é o teu milagre? Agora, quem crê e quem não crê... Eu estou dando uma notícia para vocês hoje. Quem crê, já vai preparando para o milagre nascer. Quem não crê, vai vir uma gravidez sem temperar. E quando você vê, o milagre vai nascer. O que aconteceu? Que Deus, até que hoje, quando você estiver, está fazendo um grande milagre para mim. E agora é o nome do Senhor. Resumindo. Vamos lá. Já são nove meses. Sagrada. Da nove meses. É isso? Fica lá. Com aquele barril. Só tem a mulher lá nascer. É uma mão nas costas ou na barriga? Já viu? Está para nascer. Está para nascer. Mas quando tem grande milagre. Está para nascer. Tem grandes dificuldades. Olha para mim. Preste atenção. Quando... Vai colocar as sen Ideias.